Hoje eu resolvi criar a mega prova Shunin no Naruto Storm Connections Onde todas as equipes vão batalhar pra ver quem consegue se tornar um Shunin Meu Deus do céu galera, vai ser uma batalha mais épica do que a outra E como vai funcionar a chave? Eu coloquei todas as equipes nesse site que vai montar a chave do nosso exame Shunin Vambora rapaziada que vai começar o primeiro duelo da nossa prova Shunin Que é o time Crazy vs o time 7 da nova geração O time Crazy é Kawaki Ahanabi Nossa, Kawaki do céu, já acertou o time 8 em 1 segundo de batalha galera Que absurdo mano Enfim, é Kawaki, Ahanabi e Konohamaru porque eles são genins e não tem equipe deles E pô, eles são genins muito poderosos Então eu resolvi dar uma oportunidade pra eles participarem da prova Shunin E eles estão jogando contra o time 7 da nova geração que começou bem mal na partida O Boruto tá até em choque galera E nem tá rushando mano E olha isso, o Konohamaru já veio atrás, o Boruto começou a bater Pegou no time 8? Uh, não pegou E lembrando galera, não sou eu jogando tá, é CPU contra CPU E vambora, Ahanabi tá rushando Quase pegou no ultimate ali Agora virou o Mitsuki, virou a Sarada E pegou no ultimate Meu Deus do céu O time 7 agora mostrou trabalho em equipe Em sincronia E também acertou o ultimate Jutsu Que virou o jogo né galera Vamos ser bem sinceros que agora eles estão melhor Porém o time ali do Crazy, o time Crazy tá na vantagem galera Porque eles estão sem troca né Olha lá, toma, olha só a Ahanabi galera É, agora que o time 7 tá sem troca Agora a Ahanabi brinca né galera Olha, nossa Olha a Ahanabi galera Ela brinca né mano Vambora, o Mitsuki, opa Gastou uma troca A toa né, gastou totalmente a toa Só que assim, eles estão com pouquíssima vida Será que pega? Não pegou Tá rushando Nossa, o Konohamara arrancou muito dano ali do Mitsuki Cara, o time Crazy tá se saindo bem galera Olha, tá se saindo muito bem mano O que será que vai acontecer agora? Eles estão se estudando bastante Mitsuki tá rushando Boruto tá indo pra cima da sua tia Tentou acertar o ultimate Mas a Ahanabi desviou A vida do Boruto não tá das melhores E olha a Sarada salvando a pele do Boruto hein Mas assim, um vacilo galera Nossa, que Rasengan lindo Nossa Nossa galera, eles podem virar o jogo Eles podem virar o jogo Eles podem virar Que isso Kawaki Nossa O Kawaki derrotou Olha a vida deles mano Eu achei que ele ia cair Ultimate Jutsu Mas ele conseguiu virar o jogo E vencer essa partida Mas será que eu consigo vencer o like de vocês galera? Essa foi só a primeira partida E vocês viram que tá insano esse vídeo Então se você tá gostando deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal A meta de hoje é 700 likes Pra ter mais vídeos de Naruto Se não for inscrito Escreve-se e ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias E assim você não perde nenhum vídeo E uma coisa bem importante galera Esse vídeo foi a ideia de vocês Então segue no meu Instagram Que eu posto enquete quase todos os dias E a sua ideia pode se tornar um vídeo E agora vamos ter o confronto épico O time do Gaara Versus o time 7 O time Kakashi E meu Deus Essa luta aqui mano No anime seria brava O Naruto já soltou o ultimate E o Gaara substituiu É o Gaara é bem roubado galera O range dele é absurdo Virou cancro Será que o Naruto quer? Quem quer pegar esse ultimate hein galera? Que absurdo é esse mano? O Naruto quer pegar o ultimate Temari tá tentando tomar distância Ó Eles jogando em equipe mano Só que não tá sendo trabalho em equipe bom não Porque a Sakura Jogou com o Nai e acertou A árvore Meu Deus do céu Sakura Tá até agora o time do Gaara tá full life mano E tá sendo uma batalha bem esquisita Eu não vou mentir Ó E o Naruto vai tentar mais uma vez acertar Esse ultimate O Naruto tá querendo pegar o ultimate Mas já tá indo pra cima Será que acertou? Não Desviou Vambora O Naruto indo pra cima galera Olha isso mano Ó Jogou certinho Vai cair no Sasuke Não chegou o Shidori do Sasuke Ó O time do Gaara tá só com uma troca Porém o time do Naruto tá sem chakra E não tá rushando galera Eu não sei o que pode acontecer É uma batalha que tá sendo bem estudada E a Temari rushou hein Temari rushou A Sakura entrou no campo de batalha Vamos Sakura Faz alguma coisa Sakura Aê Dessa vez ela acertou a parede Não a árvore galera Vamos pra cima aqui a Sakura Mano eu não consigo entender o que a Sakura tá tentando fazer Ela vai tomar ninjutsu do Gaara É Isso era óbvio E meu Deus E a Sakura tomou ultimate Alguém tira ela do campo de batalha Por favor cara Meu Deus A Sakura é muito Eu não vou chamar ela daqueles coisas que vocês chamam né Mas A Sakura é muito fraquinha galera Olha isso mano Ela tá Acertou um agarrão Acertou um agarrão Parabéns Sakura Você acertou um golpe Ultimate Oh E quase pegou o ultimate Eu achei que ia pegar Até fiquei quieto galera Tá virou o Kankuro Pra batalha a distância Já virou o Gaara né O mais apelão O Gaara tem um range absurdo Oh Eles trocaram Oh Foi uma troca inteligente agora Porque o Gaara tinha caído naquele negócio E virou só a Temari hein galera Vamos embora A Sakura tá indo pra cima Acertando a Temari Pegou no ultimate Quase pegou no ultimate E a vida Igualou galera A vida deu uma igualada mano E a Sakura tá indo pra cima A Sakura tá no campo de batalha E não sai galera Pegou agora Uh Quase pegou hein Tá A Sakura rushando O Sasuke não vai chegar com o Shidori Ah Sakura Se você toma esse ultimate Vai ficar muito magoado com você Olha isso véi A Sakura Pegou Eu não reclamo mais Sakura gold galera Não reclamo mais da Sakura Não saiu do campo de batalha E quase acabou com a vida do time do Gaara mano Que isso véi Só que agora a Sakura tá tomando da Temari Tá rushando E ele está sem troca Virou um narutinho Eles também estão sem troca Batalha sem substituição Meu Deus Tá Épico galera Gaara rushando Nossa Voltou a troca do Naruto Ele se salvou Mas nem tanto Porque ele tá sem troca agora Sakura tentou ali pegar Que isso Tá épico Tá épico Tá épico galera Nossa 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 Pegou Nossa Pegou o triple Pegou o ataque em equipe do time 7 galera Que absurdo moleque Olha isso Não Esse é lindo galera Esse é sensacional Esse é sensacional mano Toma E Ó Que isso Imaginei que isso fosse acontecer E o Naruto Vai ficar preso na madeira Olha a carinha dele E o time do Naruto Numa batalha muito difícil Conseguiu vencer E o próximo duelo Tem dois gênios No campo de batalha Porque é o time do Minato Versus o time do Gai E teremos Kakashi Versus Neji Rapaziada Dois gênios Ó o Rock Lee já vindo Não O Rock Lee é roubado hein galera Rock Lee tá vindo O Kakashi vai tentar pegar no teammate Rock Lee substituiu e tá atacando E será que pega? Uou O Kakashi desviou sem usar troca hein galera Kakashi é muito bom né mano Só que assim O time do Gai é um time melhor né Vamos ser bem sinceros Porque o Neji é bem melhor do que o Obito E o Rock Lee também Ih pegou no teammate? Pegou Nossa Ó o Rock Lee velho Rock Lee acertou o Kakashi no teammate Abriu Nossa senhora galera Olha isso mano Tá numa vantagem bem absurda o time do Gai E olha isso Eles não param Ó lá Lá vem eles de novo galera Que isso Nossa Humilhação Humilhação galera A luta durou 16 segundos Foi suficiente Pro time do Gai acabar com a batalha E o próximo duelo É uma briga de casais Porque é o time do Asuma Versus o time da Kurenai E meu Deus Eu vou torcer pro time da Kurenai galera Porque eu amo a Hinatinha mano É eu gosto muito do Shikamaru Mas a Hinatinha não tem como Shino já acertou Dois Os três no Ninjutsu Shino apelão demais Só que o Shikamaru Quase acertou o ultimate A Hinata tá ligeira demais Recuando E o Shikamaru vai pra cima galera Que isso Shikamaru não bate na Hinata Não mano Eu vou ficar bravo cara Olha lá O Shikamaru arrebentando Pegou o ultimate Pegou o ultimate Pegou o ultimate Nossa quase ele pegou o ultimate É a Hinatinha galera Não tá bem na luta Só porque eu falei Ela tá indo pra cima Desviou Só que o time do Shikamaru Tá com todas as substituições E o time da Hinata Tá sem nenhuma galera Isso daí pode ser um problema Mas vambora Porque a Hinata vai ruxar Soltou seus dois aliados E o Kiba quase acertou E veio o Shino Pro campo de batalha galera Só que o Choji Olha o Shino Que ligeiro O Choji tava vindo Ele se escondeu Atrás da árvore É só que aí Usar esse ultimate aí Shino Não foi tão ligeiro não E olha Ele tá acertando Que isso Ele tá acertando na árvore galera Olha o Kiba indo pra cima Quase o Kiba pegou No presa sobre presa Veio o Hinata Hinata contra a Hinata E desculpa né A Hinata é bem mais sorte que a Hinata Então a Hinata vai querer ruxar né Hinata Ou vai ficar presa ali na árvore Galera eu coloquei esse campo de batalha Por conta das árvores Mas eu tô me arrependendo hein Hinata vai tomar ultimate É galera Aí a Hinata foi de garfo No dia de sopa E tomou esse ultimate maravilhoso Da Hinata né Galera Vamos ser bem sinceros Que a Hinata é uma personagem Muito bonita né E tomou esse ultimate Muito bonito Triplo Nossa Quase tomou triplo hein galera Pô O time Inu Shikacho Aqui tá Tá bem Tá bem bom hein galera Tanto que o time ali Da Kurenai Não tá conseguindo fazer nada Eles tão anulando o time da Kurenai Que isso véi Hinata não conseguiu entrar no Awake E se tomar outro ultimate Aí a Hinata Ah se tomar sem entregar hein Vai pra cima mano Vocês precisam virar Entrou no Awake Galera Ativou o Byakugan E agora vai pra cima né Ou vai apanhar Do Choji né Você pode ter essa escolha né Ou apanhar também pro Shikamaru A Hinata ativou o ultimate Eu quase falei Spark Tô confundindo o jogo Ativou o Awake E não ruxa véi Que absurdo Hinata Que isso A Hinata tá ruxando Depois que acabou galera E ainda tomou Meu Gastou todas as trocas Com o Choji É e perdeu né galera Aí o time do Da Kurenai Pediu pra perder Não tem como Foi horrível essa partida Do time da Kurenai Mano Absurdo E assim se encerramos A primeira fase Da prova Chunin E agora teremos A grande semifinal Onde vai ser O time do Boruto Versus o time do Kakashi E o time do Gai Versus o time da Kurenai Vambora rapaziada Que é só duelo bom cara Eu quero ver qual time Vai se tornar Chunin Mas pra isso Vamos ver qual time 7 Vai pra próxima fase Que no caso é a grande final Porque tem o time 7 clássico E o time 7 da nova geração Pai contra filho E ó Sakura galera Que isso Não falo mais da Sakura não Mano A Sakura acertou ali O ninjutsu Mas o Boruto tá ruxando né O Boruto tá indo pra cima Do Naruto Oh Quase acertou Mas o Naruto tinha no PVP E o Naruto gosta né mano Eu acho que até o final do vídeo galera O Naruto acerta um ultimate né Ou toma Ou não tomou Boa Sakura vai salvar mais uma Salvou mais uma Caramba Ó a Sakura galera Sendo MVP desse time velho O time do Naruto Tá muito na vantagem mano Porque assim O time do Na nova geração Tá sem troca Vai tomar o ultimate Da Sakura Sakura gold Absurdo mano Absurdo Absurdo cara Não vou falar mais mal da Sakura mano O time 7 do clássico Tá muito na vantagem Os caras tão sem troca E tão sem uma vida mano E o time 7 tá inteiro Com troca Com a vida quase full E a Sakura Tá dando mais de Sakura né galera A Sakura faz isso O Naruto quase acertou ali O ninjutsu dele O Boruto tá indo pra cima da Sakura Se pegar o ultimate Se pegasse o ultimate Igualar o jogo hein galera Igualar o jogo Mas não pegou o ultimate O Kawaki O Kawaki usou ali O ninjutsu no vento E agora vem a Sarada Pro campo de batalha Mãe versus filha Tomou Shidori E Rasengan hein Absurdo galera O time 7 Tá numa sincronia boa E agora eles tão Segurando o jogo né galera Eles tão ganhando ali Tão na vantagem Eles tão segurando o jogo E o Naruto quase tomou Aquele Rasengan ali Que some né É eles tão segurando Tão bem inteligente né Só que assim O time 7 da nova geração Tá sem troca Eu iria pra cima E o Naruto vai pra cima né galera E vai acertar Ah o Naruto tá zicado hein O Naruto tá zicado galera O Naruto quer acertar demais Esse ultimate Mas não tá conseguindo Porém ele vai usar ali O infinito né Porque o Naruto não é bobo O Naruto adora um PVP E a Sarada Jogou ali um ninjutsu Cara eu acho que não vai adiantar Muita coisa não mano O time do Kakashi mano Colocou no bolso O time 7 da nova geração O time do Konohamaru E o time clássico venceu Colocou no bolso essa batalha E agora teremos a batalha Do time mais forte Da minha opinião E o time mais equilibrado O mais forte é o time do Gai Por conta do Neji Rock Lee que é muito roubado E o mais equilibrado É o Inu Shikacho né Porque os cara É perfeito né É a combinação perfeita Rock Lee já entrou No campo de batalha Que é isso Olha o Inu Shikacho Ah Rock Lee Aí você foi de garfo No dia de sopa hein Lee E pra cima do Cho De desse jeito Quase tomou ultimate Ainda pra deixar de ser bobo Neji veio né Os cara começou ali Com o pé esquerdo O Neji teve que vir né Desculpa galera Quem é canhoto tá mano É só Só o modo de falar Mas beleza Eles estão na vantagem Estão com todas as trocas Enquanto o time do Asuma Tá só com duas trocas E o Neji Quer ir pra cima né galera O Neji não é bom Pegou ultimate Gastou uma troca E Oh Cancelou o ultimate Que isso Olha o Neji mano Ó Shikamaru Só que o Shikamaru é gênio né galera Não pode esquecer Que o Shikamaru é gênio Mas assim Neji Eles estão sem troca Eu iria Que isso Olha isso Rushando Combinado Pra Tentei acertar As Kunai mano Absurdo galera A sincronia desse time Tá muito boa Só que assim O Shikamaru vai pra cima galera E a Tentei Que é a distância Agora a Tentei rushou Tá voltando a troca dele Voltou as trocas Eles não soube aproveitar O tempo que o outro time Tava sem troca E tá uma batalha Bem estudada galera Tá uma batalha Bem parada mano Sendo bem sincero Eu achei que com esse tempo De luta A gente ia ter mais porrada né Mas beleza A Tentei tá pulando Acertou o Shikamaru Tá batendo agora Eu achei que ia virar alguém Galera Mas ela preferiu recuar mano E o Shikamaru É isso aí que o Shikamaru tava fazendo Galera Agora ele rushou Vai tentar acertar o ultimate E quase ainda Acertou o ninjutsu dela E o Hokiri Tá batendo no vento né galera O Lee tá fazendo o que ele sempre faz Mas beleza O Neji também bateu no vento E que batalhinha estudada hein galera É uma batalha de povo inteligente né Tirando o Hokiri aí E o Choji Todos eles são bem inteligentes Até o Choji é inteligente né galera Então tá sendo uma batalha muito estudada E que onde eles tão indo muito pra trás E não tão rushando mano Vai acabar o tempo E eles vão tá com a vida cheia Se continuar desse jeito Que olha isso Ô batalhinha doida Enquanto a outra foi rushada Esse daqui não tá sendo não mano Olha lá Eles tão bem Olha bem retranqueiro galera Que isso Mas ó A Tentei ainda solta ali umas kunais Fez o Shikamaru gastar uma troca O Shikamaru vai rushar Tentei quase acertou o ultimate E eles tão sem troca hein Vai pra cima Não Pra cima Pra cima Que isso Ah eles tão sem troca Ruxa Não Ruxa Que isso Por que eles não tão rushando galera Ah eu não tô entendendo mais nada Vai acabar por tempo mano Certeza Eles não tão rushando Parece que os dois times Tão com medo de perder Eles tão preferindo mais Ó Ir pra trás do que rushar Que isso Que genins é esse Vocês não querem se tornar churin não né Eu esperava mais essa luta Tomou Tomou o ultimate Oh Esse é da hora mano Eu não lembrava desse O time do Shikamaru mudou O time do Guy tem 20 segundos Pra virar o jogo galera Mais do jeito que tá aí O Rock Lee correndo sem rushar Tá Pegou Oh O Lee mano O Lee já acertou dois ultimate nesse vídeo Se eu não me engano Ó o Lee cara Faltando 16 segundos O Lee fez a boa pro time dele Só não pode cair nisso É É Aí não poderia cair né galera Aí complicou hein No final os cara começou a usar ultimate É Aí complicou hein Ó a vida do Lee mano É Vamos ver o que vai acontecer agora O Lee tá rushando O Choji tá só com uma troca Oh O Choji tá sem troca hein Lee Se você quiser aproveitar o tempo Agora é a hora hein Lee Eita Olha Só com uma troca Poucos segundos O que que vai acontecer Ai Cinco segundos galera Mano Os dois O Lee sem troca rushou Ah Aí o Lee foi de garco no dia de sopa Faltando 4 segundos O time do Asuma derrotou o time do Guy Numa batalha bem parada Vamos ser bem sinceros né E agora teremos a nossa grande final O time do Kakashi Versus o time do Asuma Mas antes de ter a final Eu vou fazer um desafio pra vocês galera Que no caso é comentar qual time vocês acham que vai ganhar E o MVP Tipes daqui ó Vencedor Time 7 MVP Sakura Que eu quero saber a opinião de vocês Quem vocês acham que vai vencer E quem vocês acham que vai ser o MVP Mas vocês tem que votar agora mano Não adianta esperar acabar a luta pra votar Eu quero honestidade hein Vamos lá que eu quero ver a opinião de vocês Mas agora eu quero ver qual equipe vai se tornar o Ninho O time do Kakashi ou o time do Asuma Eu assumo Eu não estou dizendo pro time do Kakashi E o Naruto vai tentar né galera É tomou né Naruto É o Naruto também Ele é meio cabeça oca né galera Num segundo de batalha Já tomou um ultimate Que pô Arrancou quase a vida inteira né Tipo a primeira vida inteira E soltou um Rasengan no vento né Só que agora o Naruto tá ruxando Veio o Sasuke pra batalha Oh A Sakura pelo Mano que estratégia boa Usar o ultimate E a Sakura pega ali numa trap né galera Foi uma estratégia muito boa O Sasuke eu não sei o que ele tá fazendo Mas eu não vou negar Porque o Sasuke é gênio né Vambora pra cima então E vamos time do Kakashi galera Eu não sou em parcial Eu sou parcial Quero ver o time do Kakashi Arrebentando a boca do balão Maluco E é isso No quesito trocas O time do Asuma tem uma a mais Agora tá bem de igual pra igual Tá carregando o Chakra aí Então se fosse pra ruxar Naruto Seria agora Não é pra recuar mano É acabou o item de força E o Naruto não ruxou Será que vai cair ali no Ah não caiu na armadilha da Sakura né Senão também Seria muito vacilo Mas beleza Tá sendo uma batalha estudada Até porque é a final né galera Não pode ser fácil assim Naruto entrou no campo de batalha Pra ir em cima da Inu E aí O que vocês vão fazer agora Vai ficar indo pra trás galera Vai usar counter do nada Naruto Vai tomar ultimate Naruto Não tomou nada Sakura No campo de batalha hein galera Sakura no campo de batalha MVP do time 7 Ah gastou toda Oh E o Naruto salvou ali no Rasengan Oh Sakura Ah isso não pode tomar hein Sakura Meu Deus a batalha tá ficando épica galera Tá ficando emocionante Porque o time 7 tá sem troca A Sakura quase caiu Tá os dois sem troca Ainda acertando aqui a Sakura A Sakura conseguiu virar Virou o Sasuke O Sasuke tá batendo na Inu E o Sasuke finalizou a Inu galera Meu Deus Que final épica mano Que batalhão cara E com isso O time Kakashi Que foi o grande vencedor Da nossa prova Chunin E todos do time 7 Se tornaram Chunins É rapaziada O vídeo foi muito insano E eu gostei muito de gravar esse vídeo Então se vocês curtiram Deixa o like Se não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Segue lá no Instagram E comenta aí O que vocês acharam do vídeo Então Até a próxima